Olá, boa noite a todos. Bom, meu nome é Ana Luísa Machado Jorge, sou graduanda de arquitetura e urbanismo na Universidade de Brasília e estou participando do 19º Congresso de Iniciação Científica do Distrito Federal. Bom, vou apresentar um pouco aqui para vocês da minha pesquisa, a presença da arquitetura feminina na cidade de Brasília. Bom, a pesquisa tem como objetivo tirar todo esse protagonismo masculino que existe quando falamos da construção de Brasília, né? Nomes como Josca Niemeyer, Buller Marx ou Luz de Costa são frequentemente mencionados, são frequentemente citados, enquanto o nome de mulheres arquitetas que também tiveram sua participação são completamente ignorados, são ocultados, não são falados, né? Então a pesquisa tem como objetivo exatamente essa questão. Bom, aqui eu trago alguns nomes, né? As mulheres da capital, não são todos os nomes de todas as mulheres que tiveram sua contribuição, mas eu cito aqui algumas arquitetas como Dora Amélia da Mota, arquiteta que a gente vai ter como foco da pesquisa aqui, que vamos falar mais brevemente posteriormente. Sônia Marlene de Paiva, que foi uma arquiteta que teve a sua contribuição nos projetos que participaram do concurso de Brasília, mas ela também não teve seu nome citado. Mayumi Watanabe, que apesar de ser uma arquiteta japonesa, foi ela quem projetou a quadra 107 Norte de Brasília. Ana Maria de Neymar, que é a filha de Neymar, que teve alguns projetos, participou de alguns projetos de decoração de algumas obras monumentais aqui de Brasília. E Maria Elisa Modesto, que foi filha de Luiz de Costa, mas também teve seu papel na arquitetura brasiliense. Bom, aqui a gente traz Dora Amélia da Mota e uma foto dela com a prancha em que ela detalha o projeto da Babilônia Norte, que foi um de seus... Ela é ex-servidora da Terra Cap, ex-aluna da Universidade de Brasília e ainda enquanto estava estudando na universidade, ela fez, já começou a projetar, né, alguma de suas obras. Uma de suas obras é a Galeria dos Estados, a outra a Babilônia Norte, que vamos falar mais posteriormente, e por último, o mercado rural do Núcleo Bandeirante. Bom, a Galeria dos Estados, aqui a gente traz uma foto quando ela tinha sido mais ou menos a capa de ser construída, por volta de 1970, e a Galeria dos Estados, ela tem um forte papel na vida do brasiliense, né, ela é uma obra que conecta ali o setor bancário sul com o eixo sul, né, e lá tem uma estação de metrô. Então, ali sempre está acontecendo um fluxo muito forte, um fluxo muito grande de pessoas. Então, a gente percebe que essa obra afeta diretamente no cotidiano do brasiliense, né, o brasiliense que vai trabalhar no plano piloto, principalmente. E é interessante observar que essa obra que tem extremamente relevância na cidade de Brasília tem autoria feminina, né, e isso muitas vezes não é citado. Bom, e por último, a gente tem a Babilônia Norte, que também é um projeto inteiramente feito pela arquiteta Dora Amélia. Atualmente ele está um pouco modificado do seu original, mas mesmo assim permanece com a ideia inicial da arquiteta, que era fazer uma quadra diferente, uma quadra onde o comércio era voltado para a área residencial, e ele também tem um forte impacto na população brasiliense, principalmente a população que mora ali naquelas regiões próximas, né, porque é uma quadra extremamente cultural e que valoriza as artes locais, né. Então, é importante, após essa pesquisa, a gente ter um olhar mais assíduo, um olhar mais crítico e profundo em relação a todas as pessoas que tiveram sua contribuição para a construção da capital. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.